Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tia, aqui é a Varusa, tudo bem? Não, tia, comigo não está nada bem. Depois que eu sofri o impacto, deu sequelas, no lado esquerdo eu não consigo movimentar. Não, Pedro está bem, está na escola, daqui a pouco ele chega. Ô, tia, eu te liguei mais porque eu estou precisando muito da ajuda da senhora, eu estou precisando de um dinheiro, eu estou precisando pagar as contas, a escola do Pedro, porque ele até acabou de chegar, espera um pouquinho. E aí, Pedro, tudo bem? E aí, depois. Deixa eu ver se eu... Então, é, tia, ele acabou de chegar. A tia está mandando um beijo para você, tá? Na tarde eu estou mandando um beijo também. Ô, tia, então, como eu estava te falando, as contas estão chegando, eu não estou tendo condições de trabalhar, se não fosse a minha vizinha aqui, de vez em quando, me ajudar, eu não sei o que seria de mim. Aham, não. Então, no meu trabalho lá, eu fui dispensada e o direito que eu tinha, eu já paguei umas contas, estava atrasada, agora eu estou sem nada. Aham. A senhora não pode me ajudar agora. E nem vir aqui, né? Porque a senhora... Ah, tá bom. Não tem problema não, tia. Eu vou dar um jeito aqui. Um beijo, tia. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, tia. Tchau. Tá bem, mãe? Ô, filho. A mãe está... Não está tão bem, né, filho? Olha a situação da mãe. E agora a mãe está muito preocupada com as contas. Está chegando tantas contas. E ela não, nessas condições, não está dando. Ô, filho. Eu não sei o que seria. O que são esses ovos aí? A vizinha que deu. Nossa, a vizinha está sendo um anjo. A mesma. Graças a Deus, porque se não fosse por ela, eu não sei nem o que a gente estaria comendo, porque esse pão foi ela que trouxe também. Verdade. Tantas contas para pagar. Tantas coisas, eu não sei como fazer para pagar a sua escola. Ah, mãe, deixa eu arranhar o emprego. Ai, filho. Você é muito novo. Ninguém vai te aceitar. Você é uma criança. Eu tenho que estudar. Não, mas a gente vai fazer mais coisas. Veja, a mamãe vai dar um jeito. Vou ligar para mais pessoas. Eu não posso trabalhar, porque eu sou novo. E se eu for pedir emprego, ninguém vai me dar, porque eu sou criança. Então, o que eu faço? Opa. Já sei. Já sei. Pois é, gente. Olha o ovo. O solzinho começou. Olha o ovo. Começou, mas está bom para trabalhar. Olha o ovo. Como você vai comprar o ovo, não? Pois não. Opa. Manda aí. Quatro milímetros. Isso, garoto. Obrigado, garoto. Olha o ovo. Olha o ovo. Olha o ovo. Olha o de casa. Olha o de casa. Olha o de casa. Olha o ovo. Olha o ovo. Ah, meu Deus. Quem está perturbando uma hora dessa? Olha o ovo. Olha o ovo. Tanta coisa para fazer. A pessoa fica perturbando o tempo todo. Pode ir em casa. O que é, garoto? Você está enchendo a minha paciência aqui? Quer comprar o ovinho, não? Ah, hora dessa? Você vai ficar vendendo ovo na minha porta? Só para ajudar a minha mãe, por favor. E o que é que eu tenho a ver com a sua mãe? É, a minha mãe está pegando junto. Ah, eu estou nem aí com a sua mãe. Olha aqui, ela é bonita. Olha isso, ó. Tá, garoto. Tá, peraí. Tá. Garoto, toma, toma você e seu orro. Sai daqui. Pô, tio, o que essa mulher fez comigo? Ruim, ruim, ruim. Ruim demais. Tá doido. E aí, menino, o que aconteceu com você? Ah, moça, está com água aqui em mim. Está com água? Eu fui falar assim, moça, você quer comprar ovo? Aí ela começou a falar, gracinha, eu fiquei quieto. Para que você está vendendo ovo? Para ajudar a minha mãe. Ah, você está ajudando a sua mãe? É, ela está passando muito mal, ela. Não se preocupa, não, que existe muita gente ruim nesse mundo mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar tudo que tem aqui. Tá bom. Espera um pouquinho, segura aqui para mim. É bom. Quanto vale esses ovos, tudo? Aqui vai dar 24. Então, Tom, fica com o dinheiro todo para você. Com. Para ajudar a sua mãe, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Deus te dá em dobro. Obrigado. Muito obrigado, tá, moço? O que é que eu vou fazer? Perdi o emprego. Cheio de conta para pagar. Nada na dispensa. Ai, meu Deus. Vou ter que pedir ajuda. Vou na rua ver se algum vizinho me ajuda em alguma coisa. Ai, meu Deus. O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que me humilhar. Sem trabalho. Passar necessidade. É, vou ter que encarar. Eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Vai lá. Mãe, alguém bateu na porra. Tá, filha. Hoje eu vou ver. Pois não? Oi, senhora. Posso te ajudar? Bom dia, moça. A senhora pode me ajudar em alguma coisa? Eu tô passando necessidade. Eu não tenho nada em casa. Eu tô com fome. Ela poderia me ajudar em alguma coisa? Eu vou ver se tem alguma coisa lá dentro. Oi, filho. É uma senhora aqui pedindo ajuda? É você? Eu conheço ele. Você conhece? Conhece ela, filho? Conheço. Ela que jogou água em mim. Quando você tava vendendo ovos? Sim. Filho, vou te fazer uma pergunta agora. Ela tá precisando, tá necessitada. Sim. O que a gente deve fazer? Você acha que a gente deve ajudar ou não? Sim, né? Porque não pode fazer a mão, não. Senhora, só um instantinho que a gente vai separar alguma coisa pra senhora, tá? Sim, filho. Dá licença, tá bom? E aí, senhora, aqui. Nós conseguimos separar algumas coisas pra senhora. Eu creio que vai te ajudar bastante, não é isso, Pedro? Sim. Tá, muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Eu me adoro muito. Fique com Deus, tá? Vai com Deus. Prometem não incomodar mais vocês, tá bom? Moça, moça, moça. Antes, você pode te dar um abraço? Claro. Muito obrigada, viu? Sempre quando precisar, nós vamos estar aqui, de porta aberta, tá?